Termina hoje a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, com agenda em Brasília. A cerimônia de chegada do chefe de Estado francês ao Palácio do Planalto começa às onze e meia da manhã, seguida de reunião bilateral com o presidente Lula. Entre os assuntos, eles devem conversar sobre os conflitos na faixa de Gaza e no Haiti, a guerra na Ucrânia e as eleições da Venezuela. Ataque com faca, deixa feridos nos Estados Unidos. Adriana Moisés. Nos Estados Unidos, quatro pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas depois de serem esfaqueadas por um homem de vinte e dois anos. Em diferentes locais da cidade de Rockford, no estado de Illinois, o suspeito foi detido pela polícia desta cidade, que fica a cento e cinquenta quilômetros de Chicago. Entre os mortos, havia uma menina de quinze anos, uma mulher de sessenta e três anos e dois homens de quarenta e nove e vinte e dois anos, segundo a polícia. Em Baltimore, as equipes que atuam ao redor da ponte que desmoronou após a colisão de um navio cargueiro contra um pilar, resgataram nesta quarta-feira dois corpos dos seis trabalhadores que estavam desaparecidos. Os corpos foram identificados como sendo de dois homens de trinta e cinco e vinte e seis anos do México e da Guatemala.